E aí manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, e manos hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo pra falar de uma novidade nova que acabou de lançar aqui do Grand Truck Simulator 2, galera que o Pablo acabou de soltar aqui no Instagram da Pulsar Gamesoft que ele fazendo um teste aí com uma carreta LS e um caminhão da Mercedes, mano, provavelmente ali um modelo 1632, alguma coisa assim não me recordo bem o modelo ali desse caminhão agora, mas ele está testando esse caminhão em um posto e esse posto está parado em uma vaga onde tem a opção de você abastecer, colocar o óleo e se vocês repararem nesse símbolo de óleo só que com... como se fosse um sinal de gelo ali, eu acho que seria também o líquido do radiador então, resumindo, você vai poder chegar no posto e abastecer o seu caminhão, colocar óleo no motor e também colocar óleo no radiador ou água no radiador ou lubrificante, você pode colocar um desses três então, tipo, galera, uma coisa que está me deixando bastante feliz mesmo nesse jogo é a questão do seguinte você vai poder cuidar do caminhão no seu jogo como se ele fosse seu de verdade ou seja, você vai ter que cuidar de pneu, você vai ter que cuidar de combustível, você vai ter que cuidar de peça você vai ter que cuidar de motor, você vai ter... cara, bateria, tudo, mano então, está sendo um jogo bem completo ele vai lançar completo agora no dia 31 até o dia 5 do mês que vem, tá ligado? até o dia 5 de maio e galera, vai ser um lançamento muito foda mesmo e lembrando, já estamos com um aplicativo de skin no ar caso você queira baixar esse aplicativo e conferir todas as novidades em primeira mão e quando lançar o jogo você receber as melhores skins link aí na descrição, primeiro link galera, já tem muita gente baixando aí, o pessoal está gostando muito é um dos aplicativos mais avaliados da Play Store de skin para o Grand Truck porque todo mundo sabe que desse meio tempo aí que foi anunciado o Grand Truck eu venho trazendo novidades naquele aplicativo lá e todas as novidades bateram então baixem lá que do mesmo jeito que a gente posta novidade de qualidade, a gente vai postar skin de qualidade também, demorou? então essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês agora de momento rapidinho aqui essa informação para vocês depois, o Pablo lançou mais essas duas imagens aí que eu acabei de mostrar para vocês na página da Pulsar Gamesoft o link da página dos desenvolvedores no Instagram também vai estar aí na descrição demorou? segue eles lá para você estar recebendo as informações por lá também e não se esqueça, deixa o like de vocês que isso ajuda bastante aqui o canal e essa cobertura que a gente está fazendo como eu prometi para vocês, vai estar saindo no mínimo um vídeo por dia no máximo três sobre o Grand Truck Simulator 2 todo dia os desenvolvedores estão trazendo novidades todo dia eu vou ficar de olho nas novidades para trazer para vocês em primeira mão como vocês sabem eu estou focado aí no conteúdo de Grand Truck Simulator 2 porque como eu já disse em outros vídeos é um jogo que me marcou bastante no 1 e eu quero fazer a mesma coisa no 2 só que nesse canal né, porque antigamente era outro canal e tal enfim, galera espero aí que vocês tenham gostado dessa novidade aí dessa opção de você chegar no posto e poder colocar óleo combustível líquido de arrefecimento tudo galera dentro do posto você vai poder calibrar seus pneus deixe aí nos comentários se vocês estão tão felizes quanto eu e quanto a maioria do pessoal aí que está esperando o jogo por saber que vai ser provavelmente o jogo mais completo de androide de caminhão que a gente tem no mercado vai ser um dos mais jogados e um dos melhores pode acreditar então espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o like de vocês se inscreva no canal que isso me ajuda muito demorou? é nóis, tamo junto valeu, falou e... fui! ae... 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 E aí